E o ginásio tá inflamado, Gui! As torcidas estão fervorosas! Que noite! Juan Bismarck! Conhece alguma coisa dessa figura? O Juan Bismarck, eu não acompanhei nenhuma luta dele ao vivo, mas já vi ele lutar. É um bom atleta, hoje vem pra buscar mais uma vitória. E é um atleta também local, nós estamos aqui em Navegantes, ele é um atleta de penha, que é um município vizinho aqui, então também tá lutando em casa. Esse Aspera Fight Night, ele tem por objetivo descobrir novos talentos, novos atletas pra edição numeral do Aspera, que é o Aspera 48, 49, 50, que a gente já tá acostumado a ver. Então, qualquer atleta que a gente vê aqui, a gente pode esperar, se dedicando ao máximo, mostrar o seu trabalho pra conseguir um espaço com esse mercado tão disputado. Exatamente, é muito importante o atleta vir numa edição do Aspera Qualify, fazendo um bom trabalho, e com isso sendo classificado aí pra estar lutando em uma grande edição do Aspera FC. Então, todos os atletas que estão aqui hoje à noite são ótimos atletas, só que só vem isso o melhor, né? Então, vamos esperar aí pra que os melhores vençam, e a gente vê esses vencedores aí em uma nova edição do Aspera. ele que tem como adversário o Alejandro, Alessandro, o Alejandro... O adversário dele é o Rodrigo Wolverine, e também um atleta muito aguerrido, o sobrenome já diz, né? O Wolverine, o imortal, então também é um atleta muito aguerrido. Vou te falar, Gui, que esse card de hoje do Aspera tá sensacional. As lutas todas casadas com nenhuma dispariedade, e espetáculo de MMA aí pra todos que estão aqui assistindo. Uma coisa que eu sempre vejo nos eventos, que muitas vezes as lutas amadoras e o card preliminar são uma das lutas mais fervorosas, porque todo mundo quer conquistar o seu espaço. Então, muitas vezes, aquele atleta que tá ali, pro tudo ou nada, ele não tem nada a perder, então ele vai dar tudo de si nesse combate. Às vezes a gente vê grandes nomes em combates, de grandes eventos, se economizando, jogando com cautela. Então, aqui a gente pode esperar dois atletas aí jogando todas as suas fichas nesse combate, que pode ser a oportunidade deles reservar um lugarzinho de destaque pra eles na sua carreira como lutador de MMA. Exatamente. Agora o Rodrigo Wolverine tá entrando, mais um atleta da Pelé-Din. Pelé-Din, uma equipe aqui de navegantes, uma grande equipe aqui de navegantes, e vamos esperar aí um bom combate. Combate na categoria 61 quilos, um combate que promete. Esse peso também é um peso de luta, uma luta muito aguerrida, muito disputada. A gente tá encontrando aqui os dois atletas fisicamente semelhantes, né? Estão os dois fisicamente semelhantes. Sem nenhuma disparidade. Sem nenhuma disparidade, tanto no peso quanto na técnica. Esse card de hoje tá sensacional. Vamos aí o anúncio oficial de Júlio Fortuoso. cantar, mah chupamos o justo de seno. Vamos ver o Piggles, no seno da Sescente, e como fala a dança. Software atrás se senhoriza, esse meu querido, o anúncio oficial. Acho que nesse combate nós temos aí um desnível na plateia, hein? A plateia está torcendo para o nosso amigo Rua Bismarck, a gente está um pouquinho desfavorecido na torcida, hein? É, o Rodrigo Boverini aí lutando em casa, né? Então a torcida está mais para ele, mas é aquilo que eu falo, a torcida pode ser boa quanto pode ser ruim, né? Tudo depende de como o atleta vai absorver isso. Varia muito de atleta para atleta, né, Alainzinho? Eu, particularmente, sempre me senti muito bem quando eu ia lutar na casa dos adversários. E toda a torcida contra me motivava muito. Exatamente. Ninguém esperando nada de mim, eu me sentia muito bem. Exatamente. Aí, início do combate, os dois atletas cumprimentam. Vamos lá, Alainzinho, vamos assumir o comando técnico. Olha que já começa com o low kick. O Boverini começa chutando forte, agora o Bismarck ali ganhando seu espaço no meio do cage, aguardando o momento para colocar os melhores golpes, eles vão se estudando. Mais um bom chute do Boverini, mais outro bom chute do Boverini. Entrou na queda agora o Boverini, conseguiu a queda. Um bom do boleg, está por cima, está numa meia guarda. O Bismarck está tentando se levantar de single leg. Começa a ser atingido por um grande empolgador. Acho que vai acabar aí, hein? Acho que vai terminar, hein? Acho que vai... Não terminou. Muito aguerrido o Bismarck, hein? O Boverini não quer mais combate, hein? O Boverini não parou de bater até que o juiz terminasse. A gente viu o Boverini de maneira frenética, mas eu tive a impressão que o Bismarck já não queria mais. Você acha que o árbitro, de repente, demorou um pouquinho para interromper esse combate? Eu acho que demorou, Gui. O Bismarck já tinha sofrido grandes golpes ali. Já estava entregue, como a gente fala, na gíria do MMA. Não teria necessidade de deixar ele sofrer mais o castigo que sofreu. Mas dentro da legalidade também. O árbitro é quem decide quem é o campeão, né? Exatamente. Ele é a voz maior. A segunda voz maior, não é? E aí eu falo, Gui, que é muito difícil você ser árbitro. Por quê? Porque se você termina muito cedo, terminou muito cedo. Se termina muito tarde, deixou o cara apanhar muito. Então, para mim, agiu corretamente o árbitro Isaac Coelho. O que é que você tem que fazer? Wolverine, que venceu de uma maneira frenética, combate rápido. Conhecia teu adversário e estudou. Como é que foi isso aí, Wolverine? Primeiramente, respeitar o professor dele, que é meu amigo. Mas entrou ali dentro e é profissional, irmão. A gente tá treinando sempre, tendo duro, peletim. Parceria com a gente agora, a nova união. É isso aí, é pra cima. E tem gol que venceu melhor, quem treina mais. Você partiu com bastante gana ali no final. Partiu no Grand & Pound. Até o juiz interromper, a luta tá valendo. Tá valendo, o juiz não mandou parar, tá valendo. As regras são claras. Só para quando o juiz parar, mandar parar. Bora, é isso aí. Show de bola, brother. Parabéns, tamo junto. A transmissão do Astro FC Fight Night da cidade de Navegantes é um oferecimento da loja Box School, boxschool.com.br. E amanhã, nesse mesmo horário, você confere mais um combate que rolou aqui, no Astro FC Fight Night.